E sejam bem-vindos a mais um episódio de BANISHED! Vamos simplesmente continuar onde deixámos de última vez. As nossas árvores parece que já estão a começar a ser alguma coisa de jeito. Se precisarmos de madeira conscientemente podemos sempre mandá-las abaixo. Mas nunca faço isso por política própria porque são fontes de comida. Eu gosto de ter muitas fontes de comida. Ok. Precisamos de roupa? Não, não precisamos de roupa. Ok. Ok então. Ok. Ok. Onde é que está o nosso caçador? Está aqui o nosso caçador. Caçador! Porquê que não estás a ser construído? Ótima pergunta. Não, a sério. Porquê que ele não está a ser construído? Mais pessoas a trabalhar como... Como laborers. Desculpa. Ok. Ok. Temos uma fonte muito pouco eficiente de madeira daqui. Ok. Comida. Aqui está a ser muito lenta. Ok. Está a ser toda lenta. Ok. Mais pessoas a trabalhar. Ok. 15... 15... Aqui não está ótimo. Ok. Agora temos pessoas a trabalhar. Na agricultura. Estamos no verão. Pois. Está a ser muito lento. Porquê que está a ser muito lento? É a mesma qualidade não é? Não. Qualidades diferentes. Aqui é pumpkin. Hum. Ah. Se calhar estavam longe. Oh. Uma pessoa morreu de velhice. Bem. Pelo menos é de velhice. Ah. Temos de construir um cemitério. Peço desculpa. Esqueci-me disso. Como é óbvio. O cemitério é atrás da igreja. Aliás. Nem sempre era assim. Mas. Neste caso é. Porque nós honramos os nossos mortos. Atrás da igreja. Um cemitério sagrado. Oh. Então muita gente acredita que é assim. Pelo menos. Vamos pôr assim as coisas. Eu não acredito propriamente que. Tenha de ser um cemitério sagrado. Só porque dizem que é. Mas. Não estamos aqui a discutir as minhas crenças. Ok. Se eu conseguir expor isto. Vamos fazer aqui uma estrada. Aliás. Acho que. Acho que. Falhei por um bocado. O caminho que ele faz. Normalmente. Tu. Daqui. Para. Aqui. Ok. Aqui à volta disto. Ok. Tu daqui para aqui. Daqui para aqui. Daqui para aqui. Oh não. Este outono foi horrível. Como é que estão as plantações? Parece que conseguiram apanhar tudo a tempo. Afinal estava preocupado para nada. Aparentemente. Uiii. Ok. Acho que já temos quase todas as estradas. Se eu crer. Faltam aqui das casas. Se bem que eu acho que eles não andam para aqui. Os farmers andam para aqui pelo menos. Ok. Deve-te por aqui também. Por isso. Vamos fazer isso. Ok. Firewood está low. Porque não tenho madeira. Preciso do meu Forrester. Porque é que não está a ser construído. Nem o meu Hunter. Porque não há madeira. Não. Mas tenho madeira suficiente agora. Pelo menos para uma. Como são os meus trabalhadores? Os meus construtores são os mais preguiçosos. Mas por que é que os contratos? Piquem up resources. 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 Ok. Eu deixo. Não tenho outra opção. Sinceramente. Se tivesse não deixava. Mas estou a precisar. Deste aqui não tenho que ter madeira. Rapidamente. Diferencialmente. Mais palavras acabadas em mente. Porque isto é extremamente difícil de jogar sem madeira para construir. Porque se não tivermos madeira para construir. Não temos madeira para construir coisas. E nós precisamos construir coisas para evoluir. Ok. 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 E assim temos estradas por todo. Aí sim temos estradas por todo o lado tirando para aqui. Mas isto ainda não interessa muito. Quanto é que vocês já tiveram? Ok. Estão a ter níveis bons. De pedra. Ok. Mais uma pessoa morreu de idade. A pedra está a ir quase toda para aqui. Acho eu. Porque aqui ainda não chegaram a esta fase. Ainda estão a apanhar logs. Oh. Mais uma pessoa morrer de velhice. Certo. Acho que sim. Oh. Quantas pessoas é que temos na nossa consagração? 90. Pelo menos assim continuamos a crescer. Altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Bem. As crianças estão em força. Porra. Porra. Uma das pessoas sem fazer nada é comer os nossos recursos mais uma vez. Mas continuo a comprar casa. A fazer casas. Construir casas. Eu gostava mais de fazer isto para comer. Para ter comida. Não era para comer. Eu não ia comer. Não é. Gosto desta coisa. Query. Isto ainda vai a 2%. Yeah. Por muitos gares que eu ponha aqui. Ferramentas. Wow. As ferramentas estão a trabalhar bem. Deixem-me ajustar um bocado a camera. Pôr-vos para trás. Bem. Estou gostado da nossa cidade. Muito sinceramente. Sabe o que é que podemos fazer? Podemos fazer aqui uma ponte. Não. Não serve para nada. Muito sinceramente. Hum. Não sei. Não sei. Ok. Esta é a balista. Ah. Não é inútil. Ha. Não é inútil. Podemos fazer um hospital. Nossa vida está em baixo. Mais. 91 pessoas. Temos mais adultos. Mais adultos. É bom. Porque precisamos de trabalho. Aliás. Precisamos de pessoas de trabalho. E nós não precisamos de trabalho. Wow. Bem. Estes gajos estão a apanhar um peixe. Que é uma coisa doida. Mas são só morrer de idade. Porra. Estes gajos estão a apanhar um peixe. Bom peixe. Bom peixe. Não sei se é bom mais uma vez. Mas sei que estão a apanhar muito peixe. Estes gajos estão a apanhar muito peixe. Ok. Logs. Está em baixo. Pois está. Ah. Boa. Finalmente. Finalmente. Boa. Boa. Ok. Deixe-me ver este Forrester aqui. Este Forrester também dá coisa bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sim senhor. Ok. Agora é só trabalho. Vocês. Vocês precisam de se começar a despachar. não? Ok. Vocês. Vocês não tanto. Mas mesmo assim. Tirar aqui um gajo caso alguém morra para ser substituído. Ok. Isto também está a começar a dar frutos. Literalmente. Frutos. Ok. Vou ver como é que isto está. Está a 0. Está a 1%. Ok. E este. 31%. Late Summer. Isto ainda está a 60%. Já. Isto não vai dar grande coisa. Acho eu. A madeira para queimar está boa. Temos aqui uma Hunter Cabin. pôr mais Hunters. Dois em cada. Não mau. Vamos pôr a 6 coisas. Ok. Uma pessoa voltou a trabalhar. Voltou a trabalhar. Não. Está a trabalhar. Vamos pôr aqui 4 Forrester. Vamos. Estamos a começar o Inverno. E eu quero apanhar aqui a pedra. E um Iron. Na verdade quero apanhar isto todo. Por isso mais vale. Não ser simpático com ela. Se eles vierem por aqui não é mais rápido. Fecham por os meus Builders a tratar disso então. Põe os meus Builders aqui. Meto os meus Builders aqui. Porquê que não dá para construir aqui uma Wooden Bridge? Podem explicar. Ok. Está aqui. Uma Wooden Bridge. Aqui em baixo. E assim tenho os Forresters. Olha. Tem esta zona toda que vai ser explorada. Esta zona aqui vai ser a zona dos Forresters. Para termos uma fonte mais rápida de madeira. Como esta. Isto que é esta aqui? Na verdade esta aqui é uma boa zona para ter Forresters acho eu. Não é? Podia ser pior. Vamos pôr essas coisas. Ok. Não me parece mal. Não me parece nada mal. Comida. Comida. Comida está boa. Não temos ainda New Nomad. Opa. Overview. Educated. Oitenta e dois por cento. Ah. Já não temos roupa. Fuck. Devemos ter pedido. Roupa. 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 Tu. Porquê que a pessoa morreu e não há ninguém que substitua? Ok. Tiremos aqui um Farmer. Porque precisamos de madeira. Bem. Precisamos de madeira para apanhar madeira e... Precisamos as duas madeiras. Tecnicamente. Ok. O que é que se passa? Estás no limite. Aumentas o limite. Sem problema. Continua a trabalhar. Ok. Já temos aqui o nosso cemitério feito. Temos três... Pessoas já cá. Dentro dá para 144 pessoas. Estão a ver? As vezes vêm aqui pessoas mostraram respeito. Acho isso extremamente engraçado. Uma mecânica engraçada do jogo. Temos noventa e uma pessoas. Estão ao menos iguais. Vamos construir mais casas. Quero ter mais pessoas. Ok. E... Uma. E duas. E três. Quatro. Cinco. Seis. Ok. Seis casas. Não me parecem mal. Pessoas a morrer nem por isso. Pessoas a tornarem-se adultas. Também não. Mais um bocado e vamos precisar de transformar... Aliás. Mais um bocado e vamos ter de construir outra escola. Não! Um furacão! Onde é que está o furacão? Aham. Gostava que mostrassem no mapa. Onde é que está o furacão pelo menos. Ok. Deixa-me ir aqui as pontas. Nada. Oh! Havia ali uma coisa. Não! Não! Não me passo pela minha vila por favor. Ou pelas minhas vilas. Vou aumentar a velocidade. Vou aumentar a velocidade. Não. Isto vai passar pela minha vila. Não vai. Não. Porque... Deixa-me aproximar. Isto está a ficar bastante lento. Ok. Passou pela quarry. Não destruiu nada. No laboral. F***! Quantas pessoas é que... Ok. Quantas pessoas é que isto me matou? P***! Vão para casa. É tempo de tornado. F***! 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 Não me estão a destruir infraestruturas mas estão a matar pessoas que é uma coisa doida! P*** para ti! Quantas pessoas é que estamos agora? 85. P***! Não morreram assim tantas. Parecia que tinham morrido mais. Ok. Ok. Não há problema. Não há problema. Aqui ganhou uma pessoa viva. Também temos muito iron. Muita pedra quero dizer. Não há problema. Ok. Podia ter sido pior. Tu. Tu. Tu já estás ótimo. Para isto. Tu. Log limit 200. Bem, nunca cheguei a log limit mas... Log limit é infinito. Quero construir isto. Eu eventualmente tenho de explorar esta zona. Eventualmente. Eu ainda estou muito pequeno. Eu já tenho grandes planos. Oh Deus do céu. Porra. Maldito seja tornado. Porquê que eu deixei as catástrofes? Não há problema. Ahn... Ok. Não faz mal. Vamos só voltar aos... 91. Pelo menos não quero perder população. Bem. Já perdemos população. Quantas pessoas é que estão aqui? Estão 12. Estavam 3. Estavam 9 pessoas. Bem. Estão a nascer que é uma coisa deida também. 90 pessoas. Quase que comprámos. A felicidade deles não afetou muito. Ok. Já estamos nos 91. Como é que é possível? Porra. Bem. Muitos estudantes e muitas crianças. Muitas crianças mesmo. Aceitamos todos os nomads. Vamos lá. Precisamos de madeira. Precisamos de foresters. A trabalharem bem. Precisamos de pessoas para trabalharem bem. O que é que tu não tens? Tu não tens... Pessoas? É isso? É isso. Provavelmente o teu gajo morreu. Ok. Sabem que mais? Já voltámos. Já recuperámos de tornado mais ou menos. Vamos acabar por aqui o episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de comentar. Partilhar essas coisas todas. Vocês sabem. Subscrever. E até a próxima.